Moda praia e fitness. A loja do Franklin procura ter sempre as últimas tendências. Antenado nas novidades, ele também já aderiu ao E-Social. Apesar de ser microempreendedor e só precisar incluir as informações das duas funcionárias no sistema em novembro, Franklin resolveu se antecipar para aproveitar as vantagens do novo serviço. Ela facilita a vida do empresário, facilita a vida do trabalhador, traz maior confiabilidade nas informações e com isso ganha trabalhador e ganha empresário. O sistema passou a ser obrigatório em janeiro para empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões. Em julho, foi a vez da adesão obrigatória das empresas com faturamento entre R$ 4,8 milhões e R$ 78 milhões. Em novembro, deverão se integrar ao E-Social todos os micro e pequenos empresários e os microempreendedores individuais que contam com funcionários. A previsão é que até o final do ano, 4 milhões de empresas e 44 milhões de trabalhadores estejam no E-Social. As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais poderão acessar o E-Social pela internet. As primeiras empresas que aderiram ao E-Social passaram a ter, neste mês, todas as informações da folha de pagamento já emitidas pelo sistema. A folha de pagamento está sendo gerada pelo E-Social. As contribuições previdenciárias são alimentadas a partir dessas informações do E-Social. As informações previdenciárias vão buscar informação no ambiente do E-Social. Ou seja, é o mundo do E-Social entrando em pleno funcionamento para esse primeiro grupo de trabalhadores. Por meio do E-Social, os empregadores vão enviar ao governo de forma unificada informações dos trabalhadores que antes eram repassadas por 15 documentos diferentes. São dados sobre contribuições previdenciárias, folha de pagamento, aviso prévio, informações sobre o FGTS. A redução na burocracia e a maior segurança no envio dos dados são alguns dos pontos positivos do novo sistema. Para as empresas, é uma redução significativa de custos, de procedimentos, de tempos, racionaliza os processos. O trabalhador passa a ter muito mais transparência nas suas relações de trabalho, nas suas informações trabalhistas, previdenciárias. E para o governo, sem dúvida, a gente passa a obter dados mais qualificados. É uma ferramenta positiva que traz celeridade no processo.